Aí meu irmão, vocês não tomam vergonha, ainda não aprenderam a botar, só para na pão de marado. Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça, foi lá na tendinha e bebeu cachaça. Até bagulho fumou, jantou no meu barracão e lá usou lata de goiavada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. E lá usou lata de goiavada como prato, eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. É, ele fez questão de beber caguá da chuva, foi lá no terreiro e pedi ajuda e bateu cabeça no vongá. Mas ele não se deu bem, porque o guia que estava incorporado, disse esse político é safado, cuidado na hora de votar. Também disse, meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer, hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater voz escrita. Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer, hoje ele pede seu voto, amanhã manda os homens lhe prender. Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça, foi lá na tendinha e bebeu cachaça. Até bagulho fumou, jantou no meu barracão e lá usou lata de goiavada como prato. Eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. E lá usou lata de goiavada como prato, eu logo percebi, é mais um candidato para a próxima eleição. E ele fez questão de beber água da chuva, foi lá no terreiro e pedi ajuda e bateu cabeça no vongá. Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer, hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater voz escrita. Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer, hoje ele pede seu voto, amanhã manda os homens lhe prender. Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer, hoje ele pede seu voto, amanhã manda os homens lhe prender. Olha aí, ô meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Olha aí, ô meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Olha aí, ô meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Bom dia, amor.